O acidente dos Mamonas foi algo que chocou o Brasil inteiro. E depois de 24 anos, existem algumas teorias ressurgindo e confundindo ainda mais a cabeça daquelas pessoas que estão, até hoje, tentando entender o que aconteceu com aquele avião naquele dia. Afinal, tudo não passa de uma tragédia? Ou teriam provas que dizem o contrário? Olá, galera! Meu nome é Amanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente tá com a meta de chegar a 1.357.000 inscritos. Então vai lá e já se inscreve. E mais um recado rapidinho é que as vagas do curso já acabaram, tá, gente? Tem muita gente perguntando, mas é isso, elas já estão fechadas. Antes de começar, eu já quero deixar claro que, com certeza, é uma tristeza falar desse acidente. Mamonas foi uma banda com um ano de trabalho. E com menos de um ano, eles já conseguiram lançar um disco. Na verdade, o único disco. E ele chegou a vender 3 milhões de cópias. Vocês nunca pararam pra imaginar como seria o mundo se eles estivessem vivos hoje? Bom, eu vou contar rapidinho a história só pra gente relembrar. E já mostrar pra vocês essas teorias aí que estão mexendo com a cabeça das pessoas. Era 2 de março de 1996, sábado. E o tempo tava bem fechado na grande São Paulo. Sabe aquele dia, assim, com muita neblina, que tu não consegue nem ver as coisas direito? É assim que tava parte da Serra da Cantareira. E por volta das 23h15, um jato executivo avançou sobre as árvores e colidiu na mata. Os 9 ocupantes morreram. Os 2 tripulantes, 1 segurança, 1 assistente de palco e os 5 músicos dos Mamonas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu que um dos grandes motivos pra ter acontecido o acidente foi a fadiga da tripulação. Estima sair que o piloto e o copiloto estavam trabalhando cerca de 16h30 sem parar. E isso também juntou com a situação, com o clima daquele dia. Segundo o relatório, a região sobrevoada pela aeronave apresentava circunstâncias ambientais limitadoras de visibilidade, já que trata-se de área de baixa densidade demográfica, quase sem iluminação, em uma noite escura e com cobertura de nuvens. Bom, esse é um lado das perícias. Porém, algo que não ficou muito claro até hoje foram as coisas estranhas que estavam acontecendo antes de tudo isso, antes daquele sábado. Algumas semanas antes do acidente, Sérgio Reoli, um dos integrantes da banda, né, ele ligou pra namorada dele e ele começou a chorar sem motivo. Ele não sabia por que que ele tava chorando. E isso aconteceu também diversas vezes na semana anterior ao acidente. No sábado, antes de fazer a viagem pra Brasília, ele que nunca tinha sentado na frente de um piano, sentou e tocou pros seus pais. Mas tem um grande detalhe. Ele nunca nem tinha feito aula de piano. Como é que ele fez isso? Outra coisa estranha é que um vídeo gravado cerca de um mês antes do acidente, o Dinho fez mais uma de suas brincadeiras ou seria premonição. Ele disse o seguinte no vídeo. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. E aí, nesse momento, ele é interrompido por Júlio, que pergunta. Você não é o Dinho dos Mamonas? E o Dinho responde. Eu era. Ele continua a falar com a câmera. A boa é que eles consertaram o radar. A ruim é que quebrou de novo. Depois do acidente e de todo mundo assistir esse vídeo, várias teorias começaram a surgir, né? Aí a gente pode pensar várias coisas, né? Primeiramente, que o universo tinha determinado que ali seria o fim dos Mamonas Assassinas. Segundo, que eles vieram pra esse planeta sabendo que eles iriam embora nessas circunstâncias. E terceira, que Deus determinou que ali era hora deles. E fim. A verdade é que existem muitas teorias. Mas tem uma outra que é muito interessante de se pensar. Será que algo ou alguém queria impedir a continuidade do sucesso dos Mamonas? E aí a gente pode pensar não só em Deus, no universo, mas sim em pessoas. Pessoas poderosas. Aquelas que controlam tudo e até nos dizem o que a gente deve gostar e o que não. Será que os Mamonas estariam sofrendo ameaças de morte? As tais premonições não seriam, na verdade, pedidos de ajuda? O fato é que o sucesso e a exposição deles incomodava aqueles que eram donos do dinheiro. Empresários e representantes de artistas nacionais e internacionais começaram a se preocupar com essa banda. Mas com todo o sucesso dos Mamonas, essa pressão se tornou cada vez mais grave. Cara, e vocês tem noção que eles simplesmente explodiram? Em um ano eles fizeram um sucesso que não é fácil qualquer outro artista fazer. E sabe, me deixa triste saber que hoje eles poderiam estar vivos, fazendo o trabalho deles e a gente usufruindo disso, né? Ouvindo as músicas, enfim, se expressando por meio da música. Mas o fato é que muitas pessoas começaram a pensar depois do acidente. Será que queriam calar eles em benefício daqueles que manipulam e controlam tudo? Todo o sistema, todo o dinheiro? Definitivamente eles não eram apenas artistas dominando o mercado musical, mas também a real representação do jovem brasileiro daquela época. E com certeza eles disseminaram e iam disseminar muito mais aquele estilo. E isso ia acarretar o quê? Novos comportamentos, novos hábitos de consumo, novas culturas e novas ideias. E vocês imaginem comigo, se em um ano eles já fizeram muito, o que eles fariam em 5 ou 10 anos? Seria realmente uma explosão gigantesca. Tudo o que os senhores do dinheiro não gostariam que acontecesse. Mas aí você pode me perguntar, Amanda, quem são esses senhores do dinheiro? Bom, naquele cenário, em 1996, muitas das músicas dos mamonas batiam de frente com a política nacional. O que na época seria um perigo para os políticos, já que eles tinham conquistado a massa jovem. E aí se eles começam a interferir no comportamento e nas decisões desses jovens, o que vai acontecer? São esses jovens de hoje que vão decidir o futuro do país amanhã, né? Então será que eles não cortariam o mal pela raiz? E é muito importante ressaltar que no ano que os mamonas morreram, tinha as eleições municipais. E dois anos depois, teriam as eleições presidenciais. Os mamonas representavam um mar de expressões politicamente incorreto, que foi se perdendo ao longo dos anos no Brasil. Enfim, os chefes, os líderes soberanos, as pessoas que mandam realmente, visualizaram o problema. Isso antes que começasse uma turnê internacional. O que não estava muito longe, né? Porque se em um ano eles já explodiram aqui no Brasil. Mas aí tem um detalhe. A torre de controle deu uma instrução pra ele pra fazer uma volta à direita, mas ele fez à esquerda. E exatamente 50 segundos depois, o jato bateu no solo. Na época também foi encontrado um celular nos destroços. E aí as autoridades começaram a pensar se aquele celular não tinha causado interferência na comunicação do jato com a torre de controle. E aí a teoria que saiu na frente é que realmente o piloto estava cansado, fadigado. Tem algumas pessoas também que acreditam que pode ter acontecido alguma brincadeira dentro da cabine. Porque o Dinho costumava pegar às vezes o controle e levar o jato. Mas o que acontece é que só Deus sabe o que aconteceu naquela noite. A real verdade. Na verdade, pode ser que só Deus ou algumas pessoas, né? Algumas pessoas que mandam e controlam todo mundo. Existem segredos secretos, né? Que nunca ninguém vai saber. Ou não. Enfim, o fato é que esse acidente foi realmente uma tragédia nacional. Mas eu quero saber de vocês, qual teoria vocês mais acreditam que faça sentido? Coloca aqui nos comentários que a gente vai ler todos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero saber, gente, também deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Ou um estilo de vídeo mais diferente do que a gente costuma trazer aqui no canal. Então deixa aqui o que vocês acharam nos comentários também. Então é isso. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho